A UNAT é mantida pela Prefeitura de Pato Branco e pela FADEP desde 2001. O objetivo é realizar diferentes atividades para promover a educação continuada dos idosos. Como faz a diferença esse projeto? As pessoas demonstram uma vitalidade que não é comum na faixa etária em que eles estão. Isso graças às diferentes atividades. A cidade é amiga do idoso, tem que investir realmente em todos os aspectos. E o Nath faz isso. 150 alunos da menor idade participaram da solenidade de formatura do ano letivo de 2019. E por aqui, todos os estudantes têm uma participação efetiva nas aulas. Os encontros são duas vezes por semana. E muitos deles, lamentam, eles gostariam mesmo é que nem tivesse o período de férias. E as atividades continuassem de forma ininterrupta. É muito lindo, muito bom. Vale a pena. Eu demorei a participar desse projeto. Fazia um ano que já estava inscrito e não vim. Agora vou seguir até que eu tiver vida. É muito bom, muito gratificante. Aqui a gente aprende, a gente se diverte, se distrai. É uma benção. É muito bom porque aqui é um lugar feliz, né? É onde as pessoas se sentem, assim, um interesse profundo entre todos. Afim de resolver o problema, o nosso problema comum e também participar e ajudar outros a serem felizes também, né? O projeto, através da parceria pública-privada, permite que os idosos tenham acesso ao conhecimento e à qualidade de vida. É um projeto que envolve tanto a parte de aquisição de novos conhecimentos, quanto a parte de atividade física e memória dos nossos alunos. Então nós temos acadêmicos e docentes dos diferentes cursos da FADEP que atuam junto ao NATE. O projeto NATE paralisa suas atividades por dois meses, retornando em fevereiro de 2020.